Música Olá, o Interesse Público começa agora. Aqui você acompanha reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão, do patrimônio público e do meio ambiente. Veja os destaques do programa de hoje. Última reportagem da série que comemora 20 anos da lei que define a estrutura do MPU mostra o trabalho da instituição em defesa da sociedade. No Rio de Janeiro, a audiência pública busca unir forças e criar políticas eficientes de combate ao tráfico de pessoas. Ministério Público Federal promete fiscalizar a aplicação de nova lei que beneficia pacientes com câncer na rede pública de saúde. No Pará, imóveis financiados pela Caixa Econômica Federal são entregues com rachaduras, infiltrações e até risco de desabamento. Essas e outras notícias agora aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Na semana passada, entrou em vigor uma lei que pretende melhorar o atendimento médico a pacientes com câncer nos hospitais públicos do SUS, o Sistema Único de Saúde. Para isso, estabelece o prazo de até 60 dias para o início do tratamento a partir da confirmação da doença. O objetivo é reduzir a burocracia para agilizar o atendimento a casos mais graves e garantir qualidade de vida e mais chances de cura aos pacientes. A primeira Câmara de Coordenação e Revisão do MPF promete fiscalizar com rigor a aplicação da nova norma. A dona Maura está na fase final do tratamento contra o câncer de mama, faz sessões de quimioterapia. A doença foi detectada por um exame de rotina e um mês depois, mesmo tendo alguns problemas com o plano de saúde, ela fez a cirurgia para a retirada do tumor. O médico explicou para mim que quanto mais cedo eu fizesse a cirurgia, seria melhor para mim, né? Porque aí começaria a fazer a comioterapia mais rápido, né? E que seria bem melhor para a minha saúde, é lógico, né? Muitas vezes essa agilidade não ocorre nos hospitais públicos. E os especialistas afirmam que o diagnóstico e tratamento rápidos são fundamentais para aumentar as chances de cura dos pacientes. Justamente por isso, começou a valer no dia 22 de maio uma lei que estabelece prazos para o atendimento de pessoas com câncer que necessitam da rede pública. A lei é positiva. Ela é positiva no sentido que procura contemplar de uma maneira mais eficiente o tratamento da pessoa que teve aquele diagnóstico. A instituição específica de câncer tem essa grande vantagem de ter uma agilidade maior no diagnóstico, mas principalmente no tratamento e um adequado acompanhamento. A nova lei garante ao paciente começar o combate à doença pelo SUS, no máximo 60 dias após o diagnóstico. Se necessário, devem ser realizados radioterapia, quimioterapia ou cirurgia. Os exames após o aparecimento dos sintomas também não podem demorar. De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, só no ano passado surgiram cerca de 520 mil novos casos da doença em todo o país. O câncer de próstata é o mais comum entre os homens e o de mama nas mulheres. Atenta ao grande número de casos, a Procuradoria-Geral da República enviou alertas ao Ministério da Saúde e às secretarias estaduais. O objetivo é fazer com que a lei seja cumprida. O Ministério Público Federal também fez audiências públicas em Brasília e nos estados. Entre os temas, os problemas da assistência médica para pessoas carentes que sofrem com a doença. A primeira Câmara de Coordenação e Revisão do MPF criou um grupo de trabalho que vai gerenciar a mobilização em todo o país. Nós temos hoje, pelo menos, essa expectativa de que esse sistema vai ser implementado. O prazo estabelecido pelo Ministério da Saúde foi em agosto, onde todos os estados e municípios terão que informar esses dados do sistema nacional. E a partir disso a gente vai ter um diagnóstico sobre o cumprimento da lei. De acordo com o coordenador da primeira Câmara, o Subprocurador-Geral da República, Itel Santiago, deve ser feito um trabalho de conscientização para cumprir os prazos. E, se necessário, instaurar inquéritos para garantir o cumprimento da lei. O Ministério Público tem os instrumentos que a Constituição e a legislação lhe assegura para atuar, instauração de inquéritos civis, proposituras de ações civis públicas, com o propósito de forçar as autoridades responsáveis a cumprirem a lei. Podemos dizer o seguinte, o país é um país rico, o dinheiro existe, então as autoridades têm que encontrar a fórmula de cumprir a Constituição e as leis, assegurando os direitos dos cidadãos do Brasil. Quem sabe, assim, pessoas que não tiveram atendimento imediato, como a dona Maura, consigam se recuperar e vencer a luta contra o câncer. Todo mundo que me vê fala, nossa senhora, nem parece que você tem... Eu falo que eu tive câncer, né, que eu não tenho mais, estou ótima, estou me recuperando muito bem. Eu acho que na rede pública também poderia ser assim. No Pará, o sonho da casa própria por meio de financiamento com a Caixa Econômica Federal virou pesadelo para muitos moradores da região metropolitana da capital Belém. Eles compraram apartamentos dentro do programa do governo federal Minha Casa Minha Vida e receberam os imóveis com rachaduras, infiltrações e até risco de desabamento. Para defender os direitos destes consumidores, o MPF no Estado entrou com a ação civil pública cobrando providências urgentes. As infiltrações estão nas paredes de todos os cômodos do apartamento da Eliane, manchas que ela tenta esconder com os móveis. Mas o que a Eliane faz questão de mostrar é a indignação por ter comprado o imóvel que depois de dois anos de entregue pela construtora, ficou nessas condições. Por causa da umidade permanente, os tijolos da estrutura do prédio estão se desfazendo. A gente está pagando, a gente não veio aqui de favor e eles jogam na nossa cara que nós somos isso e aquilo, arruaceiros, que nós não temos cuidado. Eu vim para cá para morar pelo menos uns 5, 6 anos bem, né? O mesmo problema foi constatado em mais de 10 apartamentos de 3 dos 6 blocos deste residencial localizado no município de Ananideua, na região metropolitana de Belém. O conjunto foi financiado pela Caixa Econômica por meio do programa Minha Casa Minha Vida. A construtora responsável foi a Safira Engenharia. Além das infiltrações nas paredes, em alguns apartamentos tem também fissuras no teto. Outra falha na construção está na escada de acesso ao pavimento superior. Os degraus balançam e alguns tijolos da parte de sustentação estão soltos. Neste bloco, o muro do quintal também balança e, neste ponto, desabou. Tudo balançando, olha aí, tá vendo? Olha aí, se eu balançar com força aqui um pouquinho mais, isso aqui tudo cai. Então, isso aqui caiu. Para quem vai prejuízo? Não é para a construtora, vai para a gente, porque a gente vai ter que levantar isso aqui tudo. Com medo, Luiz decidiu não esperar mais pela construtora e começou a reforma no apartamento da filha. Mandou logo reforçar as paredes com novas camadas de reboco. Eu tive que gastar quase mais de 4 mil reais para poder dar uma melhorada aqui. Como gastaram em obras que deveriam ter sido feitas pela construtora, alguns moradores atrasaram ou deixaram de pagar as parcelas do financiamento. Por causa desse débito, a Caixa Econômica colocou esses imóveis para leilão. Para o Ministério Público Federal, é mais um desrespeito ao Código do Consumidor. Repassar um bem sem condições de uso. O diretor do Centro de Perícias, Renato Chaves, alerta que se as obras necessárias não forem feitas com urgência, vai ocorrer a ruína total dos imóveis. O pior é que os primeiros laudos da perícia, identificando as falhas na construção, foram emitidos em 2011. Foram encontrados um afissuramento, trincas, problema nas instalações elétricas, instalações elétricas fora das normatizações técnicas, infiltração na parte baixa das paredes devido à percolação de água do lençol freático, devido ao baldrame das paredes onde são assentadas, não terem passado por processos técnicos de impermeabilização para evitar esse tipo de situação. Diante das reclamações dos moradores e dos laudos das perícias, o Procurador da República, Bruno Valente, pediu e a Justiça Federal determinou que seja feita nova vistoria na estrutura do residencial. Na decisão, foi estabelecido também que a Caixa Econômica suspenda a cobrança das parcelas de financiamento dos moradores. O que está sendo pedido com relação à Caixa, em primeiro lugar, é que fiquem suspensos os débitos relativos a esses imóveis, já que são muitos os indícios de que eles contêm vícios graves de construção. Muitas vezes, eles estão tendo que efetuar outras despesas para reformar, para poder tornar esse imóvel habitável. Além disso, que não sejam colocados em leilão em razão desses débitos, até mesmo porque, se eles estão apresentando problemas tão graves, a Caixa, obviamente, não poderia vendê-lo para uma terceira pessoa que também vai ser lesada com isso. A gente está tentando porque não temos onde morar. Estamos convivendo com isso e lutando na Justiça exatamente para solucionar esse problema. A Caixa Econômica Federal informou que vai recorrer da decisão e a Safira Engenharia afirmou que vai atender as necessidades dos mutuários. No próximo bloco, a última reportagem da série especial sobre os 20 anos da lei orgânica do Ministério Público da União mostra o trabalho da instituição em defesa da sociedade diante de assuntos polêmicos e de relevância nacional. É daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto